Redox Cubino Games, beleza! Olha só, temos atualização aqui agora da Bandai, recém-chegada, né? E temos um outro LF aqui, né, cara? Majin Buu, véi! Majin Buu Disappear, cara! Então chegou aqui mais um evento, opa, mais um summon, né? Então nós vamos poder adquirir o Majin Buu LF E junto no banner, cara, eles colocaram o Goku Ultra Instinto Superior Nunca pensei que eles iam colocar ele num banner tão cedo E o Majin Vegeta, cara, que é um monstrão aí muito forte Porém, ó, vamos ter um step de 6 passos, tá? Então 500, 1500, 2500, 3500, 3500, 4500 e o Free Então você precisa de mais ou menos 4500 gemas pra girar esse banner pelo menos uma vez, cara Então é isso aí, tudo bem, aguenta a mão até esse momento Agora vamos ao... opa, cliquei errado aqui Agora vamos aos caráteres, cara Vamos ter o Vegeta que não se transforma, um Vegeta normal, esse Vegeta amarelo aqui, tá? E aqui estão as chances de pegar os personagens Meio por cento de pegar a chance de pegar o Majin Buu LF, tá? 0.5% O Vegeta amarelo novo, você vai ter 1% de chance de pegar ele, tá? Se esse cara for muito forte, cara Ele vai dar muito trabalho pro Goku Ultra Instinto Superior nas PVP Pra quem gosta de jogar com o Vegeta Family, né? O Goku Ultra Instinto Superior, 0.25% de pegar ele, cara E a mesma coisa o Majin Vegeta, mano Nossa O Majin Vegeta e o Goku Ultra Instinto Superior tem menos chance do que o principal do banner, né? Enfim De mesmo modo também o Goku Verde aqui, o Vegito E aí nós passamos para Vados, que já tá 1% Temos o Xampa, o Thales, o Cell, o Frieza conhecido E vem o Cooler, o Goten, Tranks Que já começam a diminuir as suas porcentagens, tá vendo? Eles não são 1%, eles já começam por aí 0.083% Junto com o Black E nós vamos descendo para os personagens conhecidos Por enquanto, somente Spark, né? Banner parece interessante até aqui E aí começa as tristezas dos banners, né? Então nem vamos continuar aqui Certo Depois nós temos os tickets É aí que tá Voltamos, eu acho Se eu não estiver enganado Aquele sistema de ticket É Únicos Onde o ticket não aumenta a chance Tá vendo? Então o ticket não vai aumentar a chance De você pegar um personagem, cara O ticket vai manter as mesmas chances Exceto nesses aqui Que agora eu dei uma olhada Tá vendo? Vou aumentar a chance no Black Mas provavelmente isso aqui Aumentou a chance nesses Sparks Porque esse ticket aqui é garantido Spark Tá vendo? Olha lá É um Spark garantido Então por isso que aumentou a chance Mas estamos naquela velha mecânica Tá? O ticket não aumenta a chance De pegar o personagem E temos aí o Majin Buu LF O Vegeta amarelo Que deve ser muito forte, né? Então pra quem quer fazer uma Vegeta family É um banner perfeito, cara E também pra quem gosta da equipe Regeneration, né? Ou pra quem tá atrás do Goku E faz tempo que ele não conseguiu pegar No último banner e quiser tentar aqui É uma ótima chance Aí você vem aqui e fala Cara, é vamos usar Agora é a hora, velho Vai ter o evento Vamos ganhar bastante gemas Vamos sumar E aí... Não Não, não tem evento Não, não, não Você não tá enganado É sério Não veio evento algum Não, não Não, não é mentira É sério Eu tô te falando a verdade Não veio evento algum, tá? Os eventos passados que vieram Se você por acaso Gastou suas gemas Em algum banner, tá? É... A Bandai te disse É aí, ó... Só lamento Cara, enfim, galera É isso aí O banner é da hora Mas assim, não veio o evento, tá? Então, tipo assim É um pouco preocupante Essa parte, tá? Temos aqui agora Também um novo banner, tá? Que eu queria falar pra vocês E nesse novo banner Nós temos uns personagens interessantes Aqui também, tá? Pra quem quiser pegar Tem um Goku na meca Aqueles velhos LFs, né? Na parada Então temos muitos Sparks aqui Esse banner também Tá bastante interessante Pra quem quer pegar Spark, tá bom? Também temos os nossos extremes Pra dar aquele trabalho É... Então, tipo assim Esse banner aqui Não é um step up Então ele vai ficar aqui Até 31 de 12 de 2029 Então não se afobe Ficar atrás desse banner Eu acho melhor você fazer Simplesmente uma diária, tá? Olha, tem o Goku na meca O Gohanzinho Tem a 18 Tem o Godito Então pra quem gosta De ficar fazendo Zenkai Tem o Pico Do LF Então, tipo Ficar tranquilo Só você fazendo uma diária aqui Que você vai conseguir Às vezes os personagens Ou se você tiver condições De ter muita gema Gira aqui E pega um Sparking garantido O banner do Gohan Continua aqui, tá? Pra quem quiser ainda Correr atrás dele Aquele velho banner do Vegito Eu acredito que... É... Os Zenkais de sempre Eu acho que 18 voltou Tem aquelas diárias de Zenkai Que eu não faço Que eu não gosto de Zenkai Minha opinião Nada contra E é isso, galera As atualizações são essas Eu desejo muito boa sorte Para todos vocês Que vocês possam pegar Uma Jinbu LF Curtir esse cara, tá? Ou o Vegeta Se você gosta da Vegeta Family Mas, infelizmente Não veio o evento, né? Eu estou torcendo Que pelo menos A PVP tenha sido limpada E os mods Tenham sido tirados, né? Enfim, boa sorte a todos Catem os personagens Que você quer Espero que esse banner Esteja valendo a pena Para vocês E... Falou! Uuuu